Vamos aos nossos aniversariantes do dia, quem está ficando mais velho nesta sexta-feira de feriado? Um parabéns para a Glaucia Venera de Tijucas, completando mais um ano de vida. Também um parabéns para a Letícia Florindo, também de Tijucas, ficando mais experiente. A Maristela Martins, também de Tijucas, completando mais um ano de vida. O Júnior, grande Júnior, parabéns, Júnior da Vidro Arte, ficando mais experiente. Parabéns também para a Ana, nossa amiga Ana Kock, de Itapema, de Tijucas, de Itapema, que está completando mais um ano de vida. Olha aí o chefe Eder Santos, ele disse que amanhã ele vai estar no VIP Social, fazendo um hambúrguer especial. Olha, está devendo, hein, Eder, para comemorar, traz as velinhas aí que nós vamos cantar os parabéns para você. Parabéns ao chefe Eder Santos. E também eu quero agradecer ao esposo da Camila Jaqueline da Silva Martins. Ela está completando mais um ano de vida e sendo homenageada pelo esposo que enviou sua foto para o primeiro clique. Eder Santos.